Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando o rumor 100% Dessa vez estou aqui nessa localização para estar fazendo o desafio da BMX E ele fica nessa localização aqui no mapa, um pouco abaixo do Green Park E para estar iniciando esse desafio é só chegar nesse local, vai ter uma bike ali No caso aqui eu já estou com a bike porque eu estava praticando Vai ter essa bike, para estar iniciando é só subir na bike E o desafio vai começar O desafio consiste em coletar todos esses checkpoints antes do tempo acabar Eu começo com um tempinho ali Mas a cada checkpoint que eu coleto eu ganho 10 segundos Para começar essa atividade é aconselhável que esteja com o cycling skill no máximo Que é o nível de ciclismo do CJ E para fazer isso é bem simples, é só pegar a bike e ficar andando Pode ser na linha do trem, dando voltas pelo mapa do game Umas duas voltas eu acho que não se sente, eu fiquei andando aleatoriamente por aí durante o decorrer do restante da campanha Eu deixei meu cycling skill no máximo porque o CJ assim pode saltar mais alto e também ficar mais difícil de cair Eu peguei alguns checkpoints fáceis ali para acumular um tempinho Mas aconselhável que pegue os checkpoints que eu considero mais difíceis que ser um Esse aqui que fica nessa parte Não deu certo na primeira Vou subir novamente Porque pegando esse daqui Não esse, tem na outra rampa lá também Esse aqui Você rampa e pula um pouquinho para frente que ele pega Aí tem esse aqui também é de boa Mas aquele lá é um dos mais difíceis Bom, acumulou um tempinho legal Esse aqui também bem de boa Agora faltam só dois Esse aqui seria um dos mais difíceis para mim Vou perder tanto tempo aqui não, vou pegar esse aqui Acabou dando errado Esse aqui é só pular aqui Acabou ficando esse aqui Vou pegar esse aqui, tem que fazer assim Pular direto não dá Esse está dando mais trabalho do que eu imaginava Os outros tentativos foram bem de boa E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu estava dando uma olhada agora nas estatísticas do game. Estou olhando a porcentagem. Subiu um pouquinho. 85,56. Então, esses foram os desafios da Bike e da NG500. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. Falou. Falou.